11 horas da noite comendo molacho 8 e ônibus 8 e ônibus Fala galera, aqui é o Mario Broccoli Hoje eu vou comer várias coisas Tipo, tomar esse negócio aqui Tomar esse negócio aqui Comer esse chocolate aqui Comer essa bolacha aqui Essa bolacha aqui, tipo, os caras não tinham nada pra dar vida Falaram, bora meter uma fruta Na molacha Maravilhoso Comer, aí meteram um limão Também no chocolate Comer Então é isso aí, acompanha que vai começar A Clu ia participar A galera, mas ela dormiu Também estamos gravando 11 horas da noite Mas bora Vamos começar pelo chocolate de limão Dá um recado aí também, falando que vai ser um vídeo De novo no canal da Chloe Ela fazendo bolo Torta Torta Ó, mesmo negócio, né Da embaladinha daquele lá, né Embaladinha não é igual, né Mas o chocolate é Aqui, ó Ó, ó Foca, cabrinha Já tá focado Foca? Pra cego tá focado Não, não, não Vamos fazer isso Vamos fazer assim Tira um pedacinho Ó, mostra É a mesma coisa Mesma coisa, né, gente Eu acho que vai ser uma Vou provar Não, produção não pode Não, produção não pode Mano, não compre É um lixo, velho Cara, eles botaram um pingo no negócio do gosto Eu não sou fã de mousse de limão E ainda, mano Porque tem gosto de torta de limão E não fica em vinho Tem gosto de torta de limão Cara Por mim eu não compraria Eu compraria o normal Que é bem melhor O normal é melhor Isso aqui nota dois Dois, né Isso também Bora cortar esse? Bora Vamos cheirar? Hum, cheirinho bom Esse deve ser bom Mano, nunca tomei esse aqui Você já tomou esse aqui? Eu já, eu acho que já Eu vou sentir o cheiro Sentir o cheiro com a boca Maluco Gosto de danolinha? Não tem quase nada a ver com morango Mas O gostinho de jabuticaba É bom Vou dar uma nota 6.5 desse 6.5 7.5 Sim, 6.5 Tá bom Ponto 5 Esse é gostoso, mano É melhor que esse negócio aqui Que não planejaram na vida Os caras falaram Mano Eu gosto de torta de limão E também de chocolate Olha, ele não é sabor morango Ele é preparado com frutas Nossa É, morango se destaca Mas é um gosto de salado de fruta Eu não quero ir Agora eu vou tomar um negócio Não é bom Não é? Não, tô atrapalhada Não é bom Não, vamos Vai continuar? Não Pode continuar Continuando então Baixa aí pro ruxo Aí Ó, eu vou abrir aqui no cantinho Eu tô com medo Vou mostrar pra... Nossa Nossa Tem cor Tem cor de coisa atômica, ó Nossa Parece aquela traquina De limão Que tinha antigamente Caraca Que nervo Olha Nossa Tem cheiro? Tem Mas o cheiro é bom Muito bom Nossa, é gostoso Eu gostaria Cheira a produção? É bom Cheiro de pão Nossa, que delícia Adorei Cheiro de chiclete Nossa, de melancia Trident Calma aí, calma aí Ô produção, você vai comer um? Lembra que eu fui lá em cima Pra fazer um negócio pra você, lembra? É verdade, produção Mentira feio Olha, tá até melecada a minha Então vai, tim-tim Troca, troca, troca Troquei Porque eu não gosto de nada melecada Bora Tim-tim Tim-tim Antes de você falar Vamos ver o que a produção vai falar Eu gosto de nada, né? Então vamos ver o que eu não gosto Olha o tanto que eu comi, ó Bom, o Nick já falou pra mim É isso, nota dois Eu vou falar assim Se você vai lá e abre o armário Não tem nada pra comer Só tem essa bolacha Você come Não, não como não Toma uma água Mas se puder escolher Não escolhe Mano Eu vou nota cinco nessa bolacha Ah, eu dou nota dois também Produção nota dois Eu vou de quatro Não gostei não Não gostei Não Cara, tem um gostinho Até que gostosinho, mas Não, tem não Não força a barra Agora a gente vai experimentar a arma Conta como que foi a gente comprar isso É legal esse depoimento para os seus fãs Aí a gente vai comprar um negócio mais caro Então a gente vai comprar isso, né? Aí eu falei Ô, bora comprar uma coisa esquisita Falei, bicho Aí a gente comprou um negócio lá A gente viu Uma bolacha de melancia Agora comprar uma tira verde A bolacha é bonita, né? É, bolacha é bonita O cheiro também O cheiro também é bonito Aí a gente pegou assim Eu vi essa arma e falei Nossa, que legal Eu saí assim Eu achei um maloqueiro junto com um cara de interno No meio da rua Aí eu vi um moleque desse tamanho Com essa Aí eu mandei falando Que vinha Parecia muito moleque Aí eu passei assim Eu cheguei esse carro E no carro Então como você fez Enquanto eu dirigia Abri o vidro no frio E ficou pra mim Agora Eu virei no carro Tipo GTA Tipo GTA Vamos abrir Bora Quer ver que vai ser uma bota Não vai ser uma bota Pode experimentar primeiro? Pode, não dá Não fala o que é Calma É igual aquele sorvete Que tem na Praça 15 Que é azul Com gosto de morango Com recheio de sei lá o que Meu Deus Para É gotoso Eu gostei Tem sabor disso escrito? Tem sabor Sabor de Galera Céu Mano Esse foi o melhor Que a gente provou Céu Sabor de céu Ó Barulheira Tudo de frute Bem gostoso, né? Bem gostoso Isso aqui é uma nota zoito Zoito Umas notas zoito Notas com a letra Z Plurals Tons Tons Notas com a letra Z Os plurals Olha esse barulho A ASMR no YouTube Ó Cara Mano Segura direitinho Você vai derrubar Você vai limpar Fofuxo O gosto O gosto O gosto é bom Tipo Mas só que Se tiver assim Só um pouquinho De açúcar Porque ele é bem açucarado Sabe? Açucarado Ele é igual É o sabor daquele Geladinho Sabe? Geladinho É bom, galera Porque se vocês acharem Um desse, mano Tem que comprar de arma Porque vocês não vão comprar Um diferente Eu também tava bom Olha, a produção Até parou de gravar No meio do negócio Por causa do objeto O outro era pior Foi o lugar que compraram Então acaba de tomar ele Que não tem como fechar Toma tudo Gente, deu uma cortadinha O vídeo Ó ASMR ASMR Não tem força Pra pular Olha o grito dele Tá louco, moleque Isso que o irmão dele Tá dormindo, né, galera? Inclina, né? Faz assim, ó Vira a cabeça pra trás, ó Tem gelo? Por que que você tá mordendo? Ele congelou, né? Mano, minha mão tá congelando Ai, é esse barulho, então Do gelo Achei que era Mongoloidice Mano, tá congelando Ó, cara, mas pra falar Que foi o pior daqui, mano Eu vou do chocolate Ai, eu não gostei nenhum Nenhum? Não gostei nenhum Não, esse aí eu gostozinho Esse aqui Mais ou menos Tá, cara Então vamos começar Que esse aqui é o pior Depois esse aqui Essa bolacha aqui Aí depois esse negócio aqui Aí depois esse aqui Esse aqui foi o melhor, tá? Olha, agora Você tem uma arminha de biquedo Você tá pra fazer um pouquinho Você bota aqui, ó E fecha uma fita aqui, ó Uma fita Aí tá prontinho Uma fita Aí você faz de novo Eu tô congelando Eu tô falando aqui pra vocês Mas Muito bom, galera Então Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Ih, o mendigo do YouTube Voltou Ele tem que mandar um beijo especial Que senão a produção vai mandar Vai, começa com V No programa de hoje teremos No programa de hoje teremos Agradecimentos Mais um spoiler Agradecimentos Supermercado Valente Supermercado Eu vou dar mais uma dica Valé Valé Valém É isso Valém Valém Então um beijo pra Valém Valém Aí depois eu termino de falar No próximo vídeo Terminar tudo Aí no próximo vídeo Você fala Tina Tandam Tchau, galera Se inscreve no canal Tchau, galera Tchau 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 Tchau